Santos, Canal 1, Avenida Senador Pinheiro Machado, falando sobre o VLT da Baixada Santista. Estou aqui, olha só as pontes do Canal 1, o VLT que até então só chega até aqui atualmente, né, o percurso, por causa que não existiam os trilhos, né, estão sendo construídos, mas agora aos pouquinhos vai começando a avançar em direção ao Canal 2. Vamos até a estação para ver porque estão havendo as viagens. E teste, né, para as pessoas se acostumarem com o VLT, tanto é que não é cobrada a tarifa, por enquanto, né. E é um trecho que vai ligando Santos a São Vicente, sendo que em Santos sai da Avenida aqui da Pinheiro Machado, no Canal 1, e em São Vicente chega até a estação Mascarenhas, que é relativamente perto da Rodovia dos Imigrantes, antes, né, já em São Vicente. Vamos dar uma olhadinha aqui, a ponte, né, olha aqui a antiga ponte ferroviária da FEPAS, a estrada de ferro Sorocabana, que foi mantida. Não sei se vai ser conservada aqui como elemento histórico, e aqui as duas novas pontes que foram construídas para o VLT poder ultrapassar aí o Canal 1. Então são duas pontes bem pertinho aqui da estação Pinheiro Machado. Vamos dar uma olhada na estação, o trânsito aqui é intenso, porque ela... Você sabia que este trecho aqui, do Canal 1, ele faz parte de uma rodovia federal, eu estava vendo outro dia no mapa, uma rodovia radial BR-050, exatamente, que ela depois segue pela praia até a ponta da praia, encerra-se, né, Então é Brasília-Santos, vamos dizer assim, então notem que é uma avenida bastante movimentada mesmo, né, justamente movimentada o tempo todo. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver se eu posso entrar com ele filmando. Está aqui o VLT, que legal. Aguardando aqui. Bom dia, tudo bom? Ah, que bacana. Olha só que legal. Então, o VLT aqui, algumas pessoas estão esperando, aguardando a partida, que vai poder sair. Agora já temos aqui um terminal eletrônico funcionando. São viagens testes, né, você vê que não está sendo cobrada tarifa nem nada. Tem aqui informações, aqui, eletrônicas e também a placa. Enfim, o VLT vai se tornando uma realidade aqui para as pessoas da Baixada Santista, especialmente para as pessoas que querem se locomover entre Santos e São Vicente. uma maneira mais rápida de passar, né, porque evita todo aquele trânsito do centro de São Vicente, que é um gargalo, vamos dizer assim. Bom, por enquanto aqui, não sei se, provavelmente, mais tarde os VLTs vão começar a funcionar, mas você vê que tem bastante gente aqui já aguardando. O A002, o A004, são os pioneiros. Olha aí. Ah, está chegando aqui, ó. As pessoas estão fazendo fotos com os orientadores de trânsito. Para você entrar no VLT, você precisa apertar o botão. E para sair também, aparece o botãozinho aqui. Então, as pessoas fazem a viagem teste. Vamos ver o VLT, olha, bastante movimentado. Primeiro, pela curiosidade das pessoas, saberem se esse meio de transporte, vamos dizer assim, moderno, né, urbano, que é uma espécie de bonde misturado com o metrô. E, obviamente, que agora o motorista tem que vir para esse lado para poder conduzir a viagem de volta. É isso aí, pessoal. Esse aqui é o A001, primeiro VLT de todos. E chegou aqui a Santos, a São Vicente. Então, mostrando para vocês os aspectos do VLT, como a gente já viu em outros vídeos. Você aperta o botão aqui, né? Vamos lá. Aí, e a porta se abre. Obviamente, para o ar-condicionado, que a gente sente. Temos aqui, olha, uma coisa. Aqui, olha, um mapa, mostrando a localização, destino, Pinheiro Machado, parada solicitada. Ou seja, são aos corquinhos o VLT vai se tomando um mapa. Então, é só sair. Também a mesma coisa. Você aperta o botão. As portas não ficam abertas, assim, automaticamente. Elas abrem de acordo com a necessidade, que até, vamos dizer assim, ecologicamente, né, para evitar o escape do ar-condicionado, interno e tudo mais. Detalhe ali do pantógrafo, né, que coleta a energia elétrica, porque o VLT é um veículo totalmente elétrico. Então, notem aqui que bastante gente está aí participando dessa, especialmente porque é um transporte daqui até São Vicente, gratuito no momento, e sem evitar a confusão, o trânsito e o desconforto, vamos dizer assim, vamos ser bem claros, né, de um ônibus a diesel. Então, um ônibus, um VLT elétrico, é confortável, é um transporte que vale a pena. Aqui as catracas, prontinhas aqui para serem operadas logo, logo. É isso aí, pessoal. Um pouquinho do VLT, pessoal aqui registrando, né, muita gente tirando fotos, fazendo vídeos como eu também estou fazendo. e está aqui. O VLT se tornando realidade na Baixada Santista. Valeu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.